Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como tocar essa canção com apenas três acordes Uma forma simplificada pra você ajudar a sua igreja Eu vou mostrar um ritmo de corinho de fogo, bem fácil, bem didático Que você já vai sair desse vídeo já tocando essa canção Não saia do nosso vídeo, mas antes da gente entrar na aula eu quero pedir pra você que não é nosso inscrito Se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo com alguém, coloque aí um comentário Não se esqueça de quando você se inscrever, ativar a função pra que o Youtube te avise dos próximos vídeos que vamos estar publicando É muito importante que você ative o sininho do nosso vídeo Então vamos pra aula em nome de Jesus São três acordes, o Lá menor, o Ré menor e o Mi maior, certo? Lá menor que é um acorde bem simples, o Ré menor também é simples O acorde Mi maior, ou seja, você vai tocar essa música sem precisar usar pestana Mas lembrando que o tom original dessa música é Fá sustenido menor Então a tonalidade é um pouco alto, essa tonalidade é mais pra homem cantar A não ser que se você tiver uma extensão mais alta e quiser tocar usando essa cifra Talvez você vai precisar usar o capotrache, porque aí vai ficar um pouquinho mais alta pra você cantar Porque nesse tom aqui não dá pra cantar soprano, pelo menos eu não consigo Então eu vou fazer primeiro assim, a parte de cima da unha, não é a ponta nem a ponta do dedo É a parte aqui de cima da unha, cuidado pra não deixar a cutícula esbarra A parte da cutícula, que é a parte da carne, encostar nas cordas Então é a parte da unha Então vamos lá Desce primeiro Sobe, sobe Bate e bate Então vai ser assim Vou só encostar aqui pro som ficar mais abafado Desce, sobe, sobe Desce, desce Um, dois, três, pra cima Quatro pra baixo e cinco pra baixo Então serão cinco toques Um, dois, três, quatro, cinco Então vai ser isso aqui Ó Então eu vou usar mais o dedo indicador, certo? Ó Um, dois, três Um, dois, três Quatro, cinco 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 Devagar Um, dois, três Quatro, cinco Vamos agora aplicar usando apenas o Lá menor Esse último toque Pra ficar top mesmo O ideal seria dar aquele toque meio cortando Ó Ó Pra eu fazer esse efeito abafado Eu vou ter que afrouxar o Lá menor Primeiro eu tô com o Lá menor firme, ó Ó Eu solto o Lá menor Se eu manter o Lá menor pressionado, formado Eu não vou ter o efeito abafado, ó Ó Não vai ter muito Eu tenho que soltar ele, ó Ó Mais ou menos Depois desse Lá menor Eu vou usar o Ré menor Pra eu ir alternando E ir aplicando o ritmo Mi maior Percebeu? Eu abafei, ó Então vamos lá Se você tiver dificuldade de fazer essa parte da Aqui, o quinto top Meio que É Se ficar meio enrolado Você faz assim mesmo, ó Não tem problema, não Vamos agora alternando Vou tentar a parte do iniciozinho da música, tá? Três Dois Um Armadilha preparada Pra você Uma guerra espiritual Aí vai levando a letra A letra vai... É... Aqui eu tô meio com dificuldade porque eu não sei a letra de cabeça E eu tô tendo que aplicar o ritmo Eu tô aplicando de forma didática Então eu tô tendo dificuldade pra cantar dentro do tempo Mas eu vou tentar cantar na mente Três Dois Um Terbalos a Mi Diafrasma Aí quando chega naquela parte Ele vai Seja no fundo Agora vamos entrar naquela parte do refrão Porque essa parte aqui Foi só uma mostrazinha pra vocês identificarem como que vocês vão aplicar o ritmo Essa música Você pra cantar e tocar E ensinar É meio complicado Vamos lá na parte do refrão Deus vai fazer Viu como é que o ritmo é esse aqui? Esse ritmo, gente É uma forma mais prática pra pegar Porque muitas pessoas têm muita dificuldade de aprender ritmo de corinho de fogo, né? Mas esse formato aqui eu achei o mais próximo Pra gente conseguir tocar a música Ok? Espero que esse vídeo possa estar acrescentando aqueles que têm uma dificuldade maior E talvez algumas pessoas que não conseguiram aprender essa música no tom original Que é tonalidade pestana Usa muita pestana Se for tocar ela no tom de fá sustenido Pra quem é iniciante Tem uma dificuldade muito maior Então pra quem não é iniciante Eu sugiro Vocês utilizarem essa aula em lá menor E usar Esse instrumento aqui Que é o capotrache Que já vai Dar pra vocês aí uma Uma avançada, né? Pra quem não sabe tocar E eu coloquei aqui o capotrache na quinta casa Porque o meu violão aqui é um violão elétrico Mas se você não tiver um violão elétrico Ou se for a guitarra da sua igreja Dá pra você também usar essa mesma didática Ok? Fiquem todos com Deus E até nosso próximo vídeo Em nome de Jesus Tchau, tchau Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa crente aqui na terra Deus já ganhou Bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada E até nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau